Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, uma das primeiras caçadas de 2021. Beleza GPS, beleza. Bom, como eu ia falando, uma das primeiras aquisições e caçadas de 2021, gente. Já peguei aqui algumas coisinhas, ó. E tô indo pegar mais coisas, aproveitar que eu tô aqui em Itaim, né? Então, sempre que eu tô aqui em Itaim e venho fazer as postagens aqui no Correio, eu aproveito, né, que eu já tenho esse custo de vir pra cá e tento fazer algumas aquisições. Então, hoje não é diferente. Hoje eu tô aqui, fiz umas aquisições, vocês já viram, né, de cartuchos. E agora eu vou pegar um lotezinho de jogos de PS4. Eu não curto muito pegar jogos de PS4. É uma área que eu não entendo muito. Então, eu fico meio assim com o pé atrás, sabe? Já tomei já uns prejuízos pesados por isso. Mas, assim, é aquela coisa, né? A gente não pode desperdiçar oportunidades. Mesmo que sejam pequenas ou que não valem tanto a pena, né? Mas como aqui eu já tenho o custo de vir pra cá, se eu conseguir pegar alguma coisinha, já me ajuda, né? Nesse custo que eu tenho de vir pra cá, né, de tempo e dinheiro com gasolina e tudo mais. E é isso aí, gente. A gente vai pegar aí... É uma menina que entrou em contato comigo, quer passar esses lotes. Eu nunca comprei com ela, né? A primeira vez. E vamos ver, vamos ver o que veio aí, beleza? Então, se inscreve no canal aí, deixa aquele like. E bora lá, bora ver o restante das coisas. Bom, gente. Aqui eu peguei, ó. Foi um lotezinho de PS4, tá? E quero agradecer também ao Michel e a Michele. São dois irmãos que seguem aí o canal. Obrigado pela força aí, tá? Então, chegando em casa, vamos ver melhor esses entes, beleza? Vamos pra casa, gente. Vamos pra casa que agora tem uma caminhada até chegar em casa. Estou aqui depois de alguns dias que isso daí aconteceu, gente. Porque tá... Nossa, minha vida tá bem corrida mesmo. Fora tudo aquilo que eu já fazia do atendimento, das vendas, das postagens, agora tá mais correria porque tem tudo isso e ainda mudança pra mim fazer, né? Eu já consegui fazer bastante coisa. Vocês estão vendo, eu já trouxe já... A minha estante aqui, né? Queria agradecer aí meus parentes, meu irmão e minha cunhada. Eles me ajudaram bastante aqui. A minha noiva também, né? Todos que colaboraram. Ao Leandro Joca, que me emprestou o carro. Eu peguei chuva, cara. Infelizmente, molhou aqui na minha mudança. Alguns móveis estão estufando porque molhou. Complicado, né? Agradecer aos meus pais, tá? E a todos aí que me ajudaram diretamente e indiretamente. Mudança na chuva. Tô com a Montana aqui do Joca. Meu parceiro e meu amigo. Que eu conheci aí. Maior prazer de ter conhecido ele. Nesses anos que se passaram aí, ó. Me emprestou, ó. Meu pai lá atrás com a perua. Cara, e tem uns móveis aqui. Molhando tudo, cara. Mudança. Mudança com chuva. Bom, gente. Então eu vou mostrar pra vocês aí o que eu vim adquirindo nesses últimos tempos, tá? Então, como vocês viram aí no começo do vídeo, ó. Temos aí uma Zelda Ocarina of Time. Uma Street Fighter 02. Essa aqui tá a relabel, né? Ela é original. O chip é original. Só que colocaram uma relabel, né? Diferente da label original. Depois eu vou trocar essa label aqui. Eu tava vendo ali. Eu tenho uma label dela. Vou colocar. Vai ficar bem bonita. Mario World original. Item que está se valorizando muito ultimamente, hein? Lion King. Rei Leão. Melhor versão do Rei Leão em Super Nintendo. Bom, vamos lá. E aqui, gente, tá o lote lá, né? De jogos de PS4. Vamos ver rapidinho aqui, ó. Need for Speed P.I.B. FIFA 15. Mafia 3. Metal Gear 5. Metal Gear Solid 5. The Evil Within. Dead Rising Franks Big Package. Battlefield Hardline. Metal Gear Survivor. Home Front. Asseto Corsa. Evolve. Esse eu nunca vi na vida, hein? Grand Turismo. The Order. Call of Duty Infinite Warfare. E Drive Club. Gente, eu peguei também mais um lotezinho aqui, ó. Hoje, fresquinho, tá? Vou pegar aqui pra vocês verem. É, mas e esse lote aqui de Xbox 360, ó? Hello Witch. Sniper. Jericho. Watch Dogs. Sombra de Mordor. Resident Evil Revelations. Resident Evil Operation Reconcite. Resident Evil 6, mano. Nossa. Cara, esse jogo aqui, eu acho que... Alguém passou por cima com um carro, tomou chuva. Tô louco. The Evil Witch. Forza 2. Far Cry 4. Cadê aqui mais? Esse é Star Wars. Um lixé de dois, tá? God of War 3. Ó, tá em bom estado esse jogo. Assassin's Creed Revelations. Call of Duty Black Ops 2. God of War Collection. Darksiders 2. Alone in the Dark. Skyrim. Castlevania 2. Agora, esse aqui, gente. Esse aqui é aquele clássico jogo napolitano. Que ele de frente é um sabor. De costa é outro sabor. E quando você abre dentro, é o outro, mano. Isso aqui a gente costuma falar nas lives, que é um chupa-cabra ou um... O que mais que eu falo? É, capivara, né? Eu falo isso aqui nas lives, quando o jogo é tudo bagunçado assim, ó. Mas isso aqui é original, cara, ó. Aqui, ó. Você pode ver aqui, ó. Deixa eu dar um foco aí, ó. Ó. Kong Fu Panda. Vamos lá, foca. Aí, ó. Indiana Jones Lego e Kong Fu Panda. Mas é claro, né, que não é original de vinho Battlefield 4 aqui, né? Só tem só o Kong Fu Panda. Beleza? Propaganda enganosa aqui. E o Hobbit. Tá, gente? E veio mais lotes também, tá? É que eu não consegui fazer vídeos mesmo. Me desculpa aí a galera que me passou as coisas. Eu não consegui fazer vídeo. Vou pegar pra vocês, Rapidex. E a galera já sabe, né? Tudo isso aqui vai pra venda. Quem tem interesse, por favor, veja aí nos comentários. Nos comentários não, desculpa. Na descrição. Tem o meu WhatsApp. E tem o Instagram. Desculpa, gente. Eu subi uma escada ali, cara. Já tô velho. Cansei. Vamos lá. Ó. Cote o fio, ó. Meu Deus do céu. Olha o estado desse jogo, mano. Mas a mídia, vamos ver. A mídia tem arranhões também. Acho que isso aqui, aquele clássico caso de sucata. God of War 2. Também não tá muito bom o estado de conservação dos discos, tá? Acompanho o Memory Card. Ainda não sei se ele é original. Tá? Vamos lá. Temos aqui uns jogos originais. Luzi, né? Quando a gente fala Luzi, gente, é jogo que é... Ele não está completo, tá? Ele provavelmente é só o jogo. E quando ele tá completo, que tem caixa, tem manual, tem panfletos, a gente chama de CIB, que é Complete Inbox. Quando é assim, ó, a gente chama de Luzi, tá? Esses são mais ou menos os termos dos colecionadores. Mais pra frente eu vou fazer um vídeo falando desses termos aí, tá? Vamos lá. Advanced Dungeons & Dragons, Day of Boulder. Jogos originais, tá? De SEGA CD aqui, ó. Ó, tem mais um aqui. Esse Tom Cat aqui é... Todo jogo de SEGA CD... Todo lote de SEGA CD tem esse jogo. E Eco The Dolphin aqui, ó. O Eco The Dolphin, né? É isso mesmo. Bom, veio aqui mais um controlezinho original de Xbox. Vou testá-lo, tá? Pra sem teste. Aqui eu tô indo na confiança, tá, gente? O rapaz que me passou... Ele me passou com mais coisas. Ele passou com SEGA CD... E um Mega Drive, tudo na caixa. Mas aí eu já mandei embora, já antes do vídeo. Não tenho como gravar pra vocês. Aí o que sobrou foram essas coisas. Ó, aqui é um Super Nintendo 001. Aqui ali que tem a placa off-board. Os quatro pezinhos de borracha. A placa de som é off-board, tá? Essas versões aqui são consideradas melhores em questão de som. Desculpa aí, tá, gente? O barulho dos galos e da galinha aqui. Agora eu mudei. E o vizinho aqui tem uns galos e umas galinhas meio doidas aqui. É só a tarde que eles cantam. Jogo... Oh, controle pirata aqui. E uma fonte original V-Volt de Super Nintendo. Ó, que legal. Bom, galera. Então esses aqui foram os itens. Espero que vocês tenham gostado. Se interessou em qualquer coisa aqui, tem aí o WhatsApp e o Instagram na descrição pra gente negociar, beleza? Fica todo mundo com Deus. Um forte abraço. Quinta-feira tem live, hein? Às oito... A partir das oito da noite, beleza? Fazendo algumas vendas, algumas coisas aqui. Tá, jóia? Então conto com a presença de vocês. Valeu, rapaziada. Olha, um forte abraço aí pra todos os membros. Obrigado mesmo, gente, pela força. E se você quiser se tornar membro do canal, é apenas R$1,99 por mês. Tá, tá aí. Aqui embaixo aqui tem um negócio ali de membros ali. É só clicar e já é. Beleza, gente? Muito obrigado. Um forte abraço. Espero vocês nas lives de quinta-feira, tá bom? Vamos crescer a coleção. WhatsApp e Instagram na descrição. Tchau, tchau, tchau.